Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica para você sobre o local do número do motor do Honda Fit Anda muito legal o motor, é fantástico, esse é o primeiro Honda Fit do Brasil E o número do motor está aqui embaixo, aqui ó, ali ó, nessa superfície aqui do motor, tá vendo? Bem aqui ó, localzinho, chato para pegar o número, tá? É bem ruim mesmo para você tirar decalque e para tirar foto, tá? Então está ali ó, fica a superfície ali embaixo, o local do número do motor do Honda Fit Tira esse filtro aqui, fica mais fácil para você acessar ele, tá bom? Valeu, essa é mais uma dica do Dr. Carro Precisou? É só entrar no site, você tem muita informação lá no site, tá bom? Se inscreve aqui em cima e te vejo lá em drcarro.com.br Honda Fit, esse carro é show!